Olá, eu me chamo Fernando Augusto Melo Colucci, eu sou mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pela escolha do meu trabalho, vou falar logo adiante, e parabenizar também pela promoção do evento, a promoção do debate sobre temas que são relevantes no direito atual, que a gente se depara hoje, tanto na academia quanto na advocacia, e, enfim, passando já para a apresentação do trabalho, ele se chama ODS-8 e o princípio da proteção no direito constitucional do trabalho. A ONU, por ocasião da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Estentável, que ocorreu em 2015, elaborou uma agenda mundial a ser adotada por todos os países que participam da ONU. Essa agenda, ela é norteada por 17 objetivos, compostos no total por 169 metas, mas seriam alcançadas por esses países até 2030, e se chama Objetivos de Desenvolvimento Estentável, ou como se passou a chamar, ODS. Dentre os ODS, há ODS-8, que versa sobre a promoção do trabalho decente aliado ao crescimento econômico, e, dentro desse ODS, consta a meta 8.8, que é justamente proteger os direitos trabalhistas. Nesse sentido, eu achei pertinente, então, debater sobre o princípio maior do direito do trabalho, que é o princípio da proteção, bem como trazer pontos sobre a faceta constitucional dessa ciência trabalhista. Nesse ponto, então, eu, no meu trabalho, primeiro trago a função dos princípios, eles são tidos pela doutrina, pelo menos de forma pacífica, que eles são preposições básicas, eles fundamentam as ciências, objetivando informar e orientá-las para o direito, portanto, o princípio a ser fundamento é a base que vai informar e inspirar as normas jurídicas. Os princípios, então, exercem esse papel informativo, no sentido de esclarecer o direito, então, ao mesmo tempo que eles são olhundos do direito a ele, os princípios também se reportam, de modo a informá-lo e até a delimitá-lo. Os princípios informam o direito, pois dão base a ele e possibilitam a criação de normas que os observem, mas os delimitam ao mesmo tempo, com vistas a garantir a sua aplicação em conformidade com o interesse social. Em seguida, eu trago alguns princípios constitucionais fundamentais, dentre eles, os que foram mais pertinentes para o estudo em debate. Dentre eles, o princípio da igualdade ou da isonomia, que é previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que é o artigo que prevê os direitos fundamentais no Brasil, e ele coloca que todos são iguais perante a lei. Na esfera processual, ambas as partes possuem os mesmos direitos e obrigações, então, perante a lei tanto material quanto processual. Todavia, a gente também sabe que esse princípio da igualdade, ele se traduz em tratar de forma igual os desiguais e de forma desigual os desiguais, pois o que se busca aqui são coibir as discriminações que não sejam razoáveis, já que o tratamento desigual dos casos desiguais acabariam acarretando em injustiça, né, caso não fossem tratados na medida em que se desigualassem, né, então, o que se busca justamente é tratar, é criar, respeitar e observar essas desigualdades quando da aplicação no direito. Em seguida, a gente fala do princípio do contraditório e da opa defesa, eles também são estabelecidos no mesmo artigo 5º da Constituição, coloca que as partes possuem direitos e obrigações iguais no processo, de modo que o princípio do contraditório, portanto, ele se traduz de forma bilateral, que se aplica a ambas as partes, e ele pode ser sinteticamente também colocado como o fato de todo o ato produzido pela acusação, por alguma acusação, caberá igual direito de defesa do indivíduo se opor, ou então da versão que melhor se apresente, ou até dar uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor. Já o princípio da opa defesa, por alguns ele é entendido como consequência do contraditório, ele é mais voltado à parte ré do processo, que proporciona condições de esclarecer o que para ele é a verdade. Aí a gente considera até a omissão, o silêncio, o juízo, como uma forma de defesa que o rapote se valer. O princípio da motivação das decisões informa que todas as decisões emanadas pelo juízo deverão ser justificadas para evitar a arbitrariedade. O princípio do devido processo legal, o do process of law, ele busca vedar os tribunais de exceção, então ao tempo da demanda, a lei já deve existir uma lei que atribua a um órgão do judiciário, a jurisdição e a competência para resolver o determinado conflito. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele viabiliza a possibilidade da parte recorrer a uma instância superior quando a decisão que for atacada lhe for desfavorado. O princípio da inafastabilidade da jurisdição informa que a lei não excluirá de apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Então, esses são os princípios em que, pese a existirem princípios constitucionais que não possuem previsão expressa, ao menos a condição de direito fundamental, como os que eu expus agora, com o princípio da sustentabilidade, por exemplo, que não apenas possui extrema consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas eles se revelam como um meio instrumentalizador desses objetivos delineados pela ONU. Em seguida, eu passo a exposição do princípio da proteção no direito do trabalho. Ele é conhecido como princípio tutelar e basilar do direito do trabalho e ele busca amenizar a diferença econômica entre os litigantes e reclamado, que comumente é o empregador, ele detém um poder econômico maior. Esse princípio, ele é o principal do direito do trabalho e inspira e justifica a aplicação das normas trabalhistas nos casos concretos, porque essa proteção é voltada ao trabalhador. A relação de capital e trabalho, ela se faz em razão da incompatibilidade entre ambos. Necessariamente vai ser uma relação de conflito, portanto, porque invariavelmente não há colaboração entre o empregador e o empregado. O empregado sempre vai ser o elo mais frágil da relação, porque ele não tem condições de negociar o contrato de trabalho com a mesma força que o empregador. Com a reforma trabalhista surgiu a figura do empregado hipersuficiente, como parte da doutrina tem chamado, mas é uma figura excepcional que somente se aplica aos empregados que recebam aproximadamente 11 mil reais de salários mensais e possuam diploma em ensino superior, que não é uma regra no mercado de trabalho brasileiro. De todo modo, então, da regra geral, se aplica o que eu mencionei agora. Então, o objeto do contrato de trabalho sempre vai ser a força de trabalho, inclusive, para esses empregados chamados hipersuficientes. Então, é a mercadoria que vai ser trocada, é a força de trabalho. O que diferencia o direito de trabalho de todos os outros ramos do direito é o fato de que aqui a troca é feita com o sujeito indo junto com o objeto. O trabalhador não se separa do objeto dos contratos, ele precisa se entregar com o conjunto do trabalho, ele se entrega, entre aspas, trabalhando. Então, acaba sendo uma troca de bens desigual, porque a contraprestação ao tempo de vida que ele fornece é o dinheiro. Existem princípios do direito do trabalho que são decorrentes do princípio da proteção, como o princípio da irrenunciabilidade, que veda a renúncia a direitos indisponíveis, o princípio da primazia da realidade, que ele dá uma preferência à prática concreta frente ao que eventualmente tenha sido pactuado por escrito, o contrato, enfim, ele valoriza mais o cotidiano da prestação de serviços do que o que eventualmente foi firmado ou pactuado por escrito. O princípio da continuidade, que o direito do trabalho busca manter o vínculo empregatista de modo a integrar o trabalhador na estrutura da empresa. E a gente vê aqui uma faceta social, que é, inclusive, no sentido de incorporar ao mercado de trabalho esse indivíduo, ao mesmo tempo em que torna apto para exercer o seu próprio papel de cidadão, gerando um vínculo com a sociedade. No que diz respeito ao direito condicional do trabalho, no momento em que as normas trabalhistas foram positivadas no Brasil, na década de 40, existe um debate se os trabalhadores eram ou não também cidadãos, mas isso é um debate que já foi ultrapassado, enfim, e a gente já tem isso hoje, os direitos dos trabalhadores, direitos sociais, já considerados no patamar direitos fundamentais. Eu concluo, então, colocando que a defesa dos direitos dos empregados não é importante apenas aos trabalhadores, mas à sociedade como um todo, afinal, é nela que são refletidos os efeitos da nossa efetividade. Inclusive, a promoção se revela primordial relevância ao cumprimento do DS8, especialmente a parte inicial da meta 8.8, que busca a proteção dos direitos dos trabalhistas. Tendo exposto, eu agradeço a oportunidade novamente, e concluo aqui a minha apresentação. Muito obrigado.